Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos cheirinhos da Mi, ao meu cantinho simples, singelo, onde eu venho sempre falando para vocês de perfumes similares, contratipos, perfumes baratos, perfumes em conta, perfumes de desapegos, onde eu compro, com quem eu compro, um canal que é bacana, porque aqui a gente fala de tudo, a gente conversa de tudo, eu atendo pedidos e inscritos, deixem as suas sugestões, porque aqui é um canal para vocês, tá bom gente? Então, gostam de um canal assim que está sempre trazendo um conteúdo diferente, se inscrevam aqui, ativem as notificações, para quando eu postar um vídeo, principalmente quando for vídeo de desapegos, e vem aí o meu, que vai ser feito em maio, onde eu vou desapegar de bastante, gente, praticamente vai a metade do que eu tenho aqui, porque eu vou ficar um tempinho ausente, mas vou deixar vídeos gravados para vocês, tá? Gente, vamos lá, que hoje eu trago aqui para vocês um tema, que são perfumes que voltaram para a minha coleção. Sim, quando eu comecei o canal, eu trouxe bastante perfumes aqui diferentes, né? Usei e eles foram embora, alguns foram para a minha lojinha no Shopee para trocar, só que me deu saudade e eles voltaram. Vou começar com o Just Love, esse frasco lindo da Fitoderm, temos aqui uma composição bem bacana, esse aqui eu já vendi na minha lojinha no Shopee, só que, gente, ele é encantador da marca Fitoderm, ele lembra o Fantasy da Britney Spears. Eu gosto muito, tanto que eu já vou falar até de outro, e é um perfume que me encantou muito quando eu comprei. Além desse frasco lindo, deixa eu botar para cá, que tem essa flor, né? Ele é um perfume muito delicinha para a gente usar depois do banho, para usar numa tarde, coloquem assim, e tem um valor super legal. Eu comecei meu canal falando muito de Fiorut, Fitoderm e Ciclo. E aí alguns se foram, outros não, só que essezinho aqui me deu aquela saudade que eu botava muito depois do banho de tardinha. Então ele, Just Love, com essa tampa linda que é uma flor, só o frasco, né, gente? Ele se foi, mas ele voltou e por aqui ele ficará um bom tempo, porque tem perfuminhos assim, que a gente gosta de ter para usar um fim de tarde, um passeiozinho, uma saídinha rápida, porque eles vêm classificados como Del Colônia, então tem um nível de fixação mediana. Bem similar ao Fantasy mesmo, aquela saída ardidinha, depois ele vai para um docinho maravilhoso. E esse voltou. Outro que voltou para a minha coleção foi o Capricho Day. Tem um Day e um Night, né? Mas esse aqui voltou porque eu recebi de presente. E eu nem imaginava mais, gente, porque esse perfume, é... Nossa, acho que foi o primeiro perfume que eu dei para as minhas filhas de presente. Ainda era um outro frasco branco e preto, né? Com alguns desenhos no frasco. Esse perfume é uma delícia. Ele agora vem com esse flamingo todo pomposo, né? E eu recebi de presente do meu amigo Ronis. É um perfume que me lembra muito aquela fase que eu tive com as minhas filhas, de quando elas começaram a usar perfume, eu comprava para elas, né? Então me deu saudade de ter esse cheirinho aqui, né? É um perfuminho muito gostosinho, muito delicioso. Dá para você usar durante o dia. E eu acho a fixação dele muito boa. O Day Night, né? Minhas filhas botavam aqui e, gente do céu, o apartamento ficava impregnado. E é um cheirinho muito bom. Eu acabo lembrando daquela fase bacana, né? Que a gente tinha aqui. E voltou com tudo para a minha coleção. Perfumes são memórias. E é um perfume que você ainda encontra. Apesar do pessoal falar que está descontinuado. Gente, eu vejo tanta gente desapegando dele no Enjoy, na Shopee, bom, eu ganhei o Day. O Ronis Camargo me deu esse perfume e eu voltei. O Ronis parece que adivinha quando eu começo a contar alguma coisa. Porque vem um vídeo meu aí, gente, em que eu vou vir falando dos perfumes que marcaram a minha história, que fazem parte da minha história. E quase todos fora do radar. Diria mais, todos. E, bom lá, esse aí voltou e ele vai ficar. Outro que voltou é o Elia. O Elia tradicional. Por quê? Olha onde está o meu. Então, gente, esse aqui também tem história aqui. Esse perfume, para começar, eu diria que ele é um perfume extremamente chique. Já tem resenha dele aqui no canal. É um perfume glamouroso. Eu não conheço todos os da Casa Natura, da linha Elia. Mas esse aqui, esse aqui provém de um lançamento. Esse aqui meu foi quando lançou. Olha aí quanto tempo tem esse perfume. Quem me presenteou foi a minha filha. Porque a sogra dela vendia Natura. Isso mesmo. E deu esse perfume para ela. Ela não se adaptou. Olha, gente. Quando ela falou, mamãe, vê se você gosta desse perfume. Gente, esse perfume é maravilhoso. Quem tem, sabe. É um perfume digno. É um perfume elegante, chique, de classe. Então, ele volta, sim. Já pedi o meu backup. Eu não sei ainda os outros. Mas eu quero conhecer, sim. Um roxinho. Tem um aí também que é um marrom. Tem uma pegada de couro, né? Bem quente, né? Esse aí saiu de linha, né? Mas se eu conseguir, eu trago. Mas, por enquanto, o Ilia volta para a minha coleção, sim. Quando ele chegar, eu faço outro vídeo aqui para vocês. Se nesse meio tempo, eu conseguir trocar também com alguém, alguns da linha Ilia para me conhecer. Mas esse aqui, eu digo que é um perfume digno. Digno de toda mulher ter no seu guarda-roupa. É um perfume elegante. É um perfume chique. É um perfume discreto. Ele deixa presença. Ele deixa rastro. É aquele que combina com tudo. Gente, eu fiquei encantada quando minha filha me deu esse perfume. Mas eu sabia que não era muito gosto dela. Então, por isso, ela me deu. E eu guardo até hoje. Esse perfume já foi, já voltou, já foi, já voltou. E agora ele vai voltar para a minha coleção no frasco cheio. Antes que ele também seja descontinuado. Outro que voltou para a minha coleção é esse aqui, da Paris Elysée. O Vodka Love, esse aqui. Gente, eu uso o Midnight Fantasy original. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem para ninguém, quando se fala um bom similar, num bom inspirado, do Midnight Fantasy, que não seja o Love, Vodka Love da Paris Elysée. Gente, que perfume bom. Ele, olha, sinceramente, ele deixa rastro. Ele fixa demais. A semelhança dele com o Midnight Fantasy é muito grande. Eu tenho ali o original, então eu comparo. Esse é um que ele ficou fora por um tempo. Por quê? Esse aqui já é o terceiro frasco. O primeiro eu sequei, porque, claro, quando você encontra um perfume que é bom, né, e que é tão, está tão próximo, e com uma fixação tão boa quanto esse da Paris Elysée, você deixa o seu ali quietinho, né? Então, o primeiro frasco eu usei, o segundo quebrou. E aí eu falei, bom, deixa, já estou com tanto contratipo aqui do Midnight Fantasy, que eu não vou querer. Mas não, gente, quando você é fiel, aquele inspirado, aquela marca, a Paris Elysée, é uma marca que eu resenho aqui, que eu super amo de paixão, porque tem perfumes bacanas e de uma similaridade e fixação e projeção excelentes. Então, eu indico muito, eu já devo ter, o quê? Uns três ou quatro vídeos aqui da Paris Elysée só com perfumes bons. E aí, o que eu fiz esses dias? Peguei todos os contratipos do Midnight Fantasy, troquei, vendi, e fui atrás desse aqui, que é um bom, gosta do Midnight Fantasy, que é aquele para dizer assim, bom, eu vou chegar, vamos supor que o Midnight Fantasy seja esse aqui, eu quero um que chegue assim, que fique assim, pode vir nesse, pode vir que é pedida certeira. E eu, o que que eu fiz? Gente, com um monte de contratipos aqui do Midnight Fantasy, não, desapeguei de todos e voltei para o meu Vodka Love, sim, da casa Paris Elysée, e que tem um valor bem bacana, né? Então, pode ver aí, que da linha Fantasy, eu já voltei com o Fantasy, da Fitoderm, que é bem gostosinho, o Vodka Love, né? Que é o Midnight Fantasy, então, duas linhas da Fantasy que eu gosto muito, então, eu voltei sim com ele, e é ele que vai ficar aqui. Porque, gente, fiquem atentas a isso, quando vocês forem comprar perfumes, né? Cuidado, para vocês depois não ficarem que nem eu, cheia de la vie, cheia de good girl, e cheia de Midnight Fantasy. E aí, o que que eu vou fazer? Você vai desapegando, mas aí, fica com aquele contratipo fiel, escudeiro, gostoso, tal qual esse aqui, que é o Dazzle, da Rino D, que é um contratipo, um inspirado, né? No good girl perfeito. E esse perfume é delicioso. O meu, eu tenho um vídeo aqui, foi meu primeiro vídeo, segundo, é, segundo vídeo aqui no canal, falando dele. Logo depois que eu fiz esse vídeo, que eu já tive de contratipo do good girl, o que que eu fiz? Coloquei ele no desapego, e a menina fez o que? Comprou de imediato, porque quem conhece esse perfume aqui, sabe que aqui tem perfume bom, tem fixação boa, tem semelhança boa, e independente que ele não seja semelhante ao good girl, ele é um excelente perfume. Quem tem sabe, quem usa também. Eu comprei outros da Rino D, da linha Dazlo, mas confesso pra vocês, que esse aqui, voltou, olha, voltou com força total. E é um frasco lindo, né? Um roxo, assim, dá um, meio que um furta cor, nesse frasco. É bom, é perfume bom, é qualidade boa, é casa Rino D, que não vem pra brincar. Tá bom? E pra finalizar, eu voltei também com o meu Babalu, da linha Cuide-se Bem. Eu ando fazendo aí uns experimentos, né? Como a gente vai chegar agora, bom, estamos no outono, mas eu aqui confesso que eu ainda não tô, num clima frio não, mas já tá dando pra fazer as combinações que a gente gosta, né? Porque o outono, o inverno, assim, já pedem perfumes mais docinhos, ou a gente, às vezes, quer usar também, porque eu vou dizer pra vocês, gente, eu meio que enjoei de perfume doce. Enjoei mesmo. Tem um monte ali que já vem pro meu desapego do mês de maio e vai entrar muito perfume de boticário, natura, tudo, muita coisa doce. Então, formiguinhas de plantão, fiquem atentas. Esse aqui é aquele cheirinho de chiclete que eu coloco depois do banho, esse aqui eu só uso mesmo depois do banho, pra dormir. E ele me dá aquela sensação bem gostosinha, apesar de todo mundo ter falado, né, desse babaloo. Ainda bem que eu não sou aquelas, vou botar pra cá, de comprar lançamentos. Então, outra dica, meninas, boticário, natura, avão, eles, é tanto lançamento, que a gente tá ficando meio perdida, né? Então, não compre logo quando lançar. Espera, vai na loja, experimenta, dá um tempinho, pra vocês não terem o mais do mesmo. porém, esses mais do mesmo, voltaram pra minha coleção, e voltaram agora, bem, eu tô bem seletiva agora, eu quero um desse, eu quero um desse, eu quero um desse. E esses aqui, são os que eu mais gostei, e que eu mais quis de volta, para a minha coleção. Então, são perfumes que se foram, né, cuidado aí, com muito contratipo, vai comprando, vai comprando, que depois vocês estão cheias, e aí, tem que vender, ou tem que trocar, porque fica muito, né, e alguns que eu já queria, ter de volta, pra agora, né, rezando, pra que o frio comece, né, ou o outono, e eu consigo usar mais um pouquinho, meus perfumes doces, porque eu enjoei muito, dos perfumes doces, gourmands, né, então, isso aí, fiquem atentos aí, que em maio, vai vir um vídeo bem bacana, de desapegos. E, é bom, porque eu voltei, com esses perfumes, esse eu comecei no meu canal, esse também, esse também, esse aqui também, então, são perfumes que já fizeram parte, me deu saudade, e eles voltaram correndo, para a minha pele, e para o meu guarda-roupa aqui, e vão ficar, porque eu não quero mais ficar também, com muito perfume, que eu não vou usar, tá bom, gente, então, é isso, deu saudade, vai lá, e compra aquele, que seja fiel, escudeiro, que você vai usar, pra você não ficar com muito, tal qual eu fiz com, esse aqui, o Vodka Love, esse perfume, foi, já esteve aqui, e vai ficar, por muito tempo, que é o único, que eu conheço, que é bem bacana, ao Midnight Fantasy, e esse é um que eu gosto, eu não gosto, daqueles muito açucarados, muito melados, não, esse aí, eu tenho um horror, tô com uns aqui, e vou botar pra desapego sim, então, mês de maio, quando chegar assim, na primeira quinzena, já vou fazer o vídeo, com um baita de desapego, tá bom, gente, voltaram pra minha coleção, pra ficar com carinho, com amor, sejam bem-vindos, perfumes, e muito obrigada, a cada uma de vocês, dê sempre uma segunda chance, vê lá, poxa, mas eu usei aquele perfume, e ele tinha, uma semelhança com tal, vou voltar com ele, voltem só pra vocês verem, que vai dar aquela sensação, como se fosse um perfume novo, retornando, para a sua coleção, entendeu, é mais ou menos isso, poxa, eu fiquei tão feliz, de ter esses perfumes de volta, só tô esperando o meu Elia chegar, e assim que estiverem outros, eu vou trazer, gente, fiquem comigo aí, que eu venho fazendo um vídeo, mais de rosto, tá, é, dos perfumes, que eu uso, fora do radar, que fazem parte da minha vida, há mais de 20 anos, ok, beijo grande no coração de vocês, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fiquem todos na paz, obrigada.